Devolva todas as minhas coisas Na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir E ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim o cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir E ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir E ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir